Enquanto o testemunho sincero teve abrigadeir suas coisas, negação, afirmação, a negação, nas palavras, não existe nada, nem miguero, com trigos, de ser adorado, e a negação, a não ser alá, e a congruação da frase mostra uma leteração, incornificação, de corma, que ele lhe exigir, e afirma, a adoração para alá, unicamente, e nega a adoração para qualquer outro que não seja ele. Por esta razão, o autor, que é lá, tem no misericórdia dele, diz, a explicação, que esclare esta, a afirmação e a palavra de Allah. Eu lhe lembre-se, se é o Mohamed, quando Abraão desce, disse, ao seu pai e ao seu povo, se também estão, e estão derraçados daquilo que vocês adoram, exceto por aquele que me criou, por certo, ele miguara, ao Corão 4, 3, 2, 7. E a virência do texto humano, e fé esta, na palavra de Allah, de Lajalelu, Allah, desse mente-a, que não há a devigade além dele, e também, terminação, os anjos e as pessoas, do conhecimento que ele mantém, a razão, com justica, não há a devigade além dele, o pedroso, o sabio, ao Corão, 3, 1, 8, significa, não há nada, sem miguero, com dirego, de ser o Corão, e não ser Allah, uniquimante. E a explicação, que deixa, isso claro, e a palavra de Allah, de Lajalelu, e lembre-se, o Mohamed, quando Abraão, disse, e o seu pai, e o seu povo, se tem manchão, e se tem manchão, e eu sou, destirado, daquilo, que vocês adoram, esperto, por aquele, que me criou, por certo, ele me guarda, e ele fez-me, ele fez-me, ele fez com, que nossa frase, viva sempre, e seu prole, para que boação, letorata, Allah, ao Corão, 4, 3, 2, 7, 2, 2, 8. Tchau. Tchau.